Você abriu, eu vim Basicamente quando o gerador é completado O outro gen, que é o que tá mais avançado do mapa Vai bloquear por 30 segundos e vai me mostrar em branco esse gerador Pra eu saber que é ele que é o que tá mais avançado Então te dá a info do gerador que tá mais avançado E você nunca vai tomar dois genes diretão Muito difícil, tá ligado? Não sei que tem três genes quase acabando Mas isso é bem raro de acontecer Então esse break é muito bom e funciona muito bem pra ele, velho E aqui eu vou com o coração de Frank, tá bom? Basicamente é pra aumentar o alcance máximo do lançamento do portal, certo? A gente consegue ir mais longe pra poder aparecer a corrente mais longe ainda Então funciona bem pra gente patrulhar mapa e pegar informação, tá ligado? E aqui eu vou com larvas contorcidas Basicamente é pra eu conseguir controlar melhor essa corrente dele Porque eu consigo dar tipo um long hit com a corrente Só que é bem difícil de controlar Então esse addon aí faz com que eu consiga controlar melhor essa corrente dele, tá ligado, velho? E não pode faltar o clássico memento mori de eba, no certo? A gente vai dar aquele mementinho Porque o memento dele eu acho que é um dos mementos mais legais do jogo inteiro, mano Esse memento é maravilhoso e não pode faltar, velho Esse vídeo tem duas partidas e a segunda partida tem uma proposta diferente da primeira E eu vou com essa build aqui, tá bom? Eu botei o Save the Best e o Shadowborn no lugar do Barbecue e do Impasse Que é uma build que eu gostei muito de usar com ele Então nas duas partidas todas as duas builds funcionaram muito bem E, mano, você pode escolher o que você usar Porque as duas são muito boas e a proposta delas são bem diferentes, mano E aqui eu troquei aquele addonzinho verde do alcance por esse Presa do Engenheiro Basicamente, pra mim, esse é o melhor addon dele É um addon que, inclusive, eu acho que deveria ser padrão dele Não deveria ter esse addon Deveria ser um addon padrão do Pinhead Basicamente, as correntes, elas dão dano, velho Se o cara não tiver machucado, a corrente vai dar o hit, tá ligado? Então é muito bom, é muito satisfatório acertar as correntes É muito difícil, então quando você ainda consegue dar o hit no cara com isso É uma sensação muito boa, mano Então é muito bom esse addon, pra mim é o melhor pra ele E a segunda partida eu usei esse addon aí, fechou, mano? É, essas duas partidas foram gravadas em live Porém tá bem diferente porque eu gravei em live Tipo, eu botei pra gravar em live Então a qualidade do vídeo tá igualzinha dos vídeos de normais, tá ligado? Só que aí eu vou tá lendo o chat às vezes Mas eu tento focar mais na partida Pra parecer que eu tô gravando o vídeo diretamente pro canal, tá ligado? Mas às vezes eu dou uma leidinha no chat sim Então é só pra vocês entenderem aí que eu vou tá falando com além, não Eu tava falando com o meu chat, fechou, mano? Tiveram alguns problemas aí na última partida Que a câmera ela tava super aquecendo Daí no finalzinho ela desligou Só pra vocês entenderem o contexto aí Que a câmera vai desligar do nada no final Mas nada que atrapalhe muita coisa, não Eu trouxe duas partidas muito boas Eu acho que vai dar pra entender bem como funciona esse killer Como joga com ele E eu trouxe partidas bem legais, mano E aí é bom que é meio que um tutorial Aprendi a jogar com ele E o bicho, o bicho é bom, cara O bicho é bom, pode melhorar Eu acho que eles vão melhorar ele quando ele lançar oficialmente Porém, tá muito divertido As partidas tão muito boas, vocês vão gostar, tipo, muito Eu enfrentei sobreventes ótimos, então Deu pra... Eu tinha que... É... Queimar o cérebro aqui, cara Saiu fumaça do cérebro pra poder conseguir ganhar essas partidas E foram muito boas, mano Então o intuito é esse Vamos jogar essas duas partidas Com essas builds E vamos ver no que dá, mano Eu sou o SolzaSoul E bora pras partidas Explica as perks da Nurse Ah, tá de sacanagem com a minha cara Que tu vai meter essa Vamos lá Estábulo arruinado Ele começa com um cubim na mão Complicado é isso, mano Começa a partida, tu já sabe Tu já sabe quem é, né, mano Faz esse barulhinho, hein Lá, já conseguimos um hit Perfeito Tá preso, já morreu Não, pera, não faz sentido Pera Ai, cara Eu não tô com a Dom Rosa, véi Tá, mas é bom É bom porque o Dom Rosa, ele... Ele não prende os cara, né É mais interessante jogar fazendo os cara Ficar presos Vambora, então Beleza, já prendi ela Perfeito Vem, miguinha Vem, miguinha Vem, miguinha Lá, ó Perfeito Vambora, família Vambora Já vou dar um chutinho aqui Perfeito Ela já tá ali na frente Será que a gente consegue pegar ela? Nice Conseguimos prender ela Perfeito, velho Vambora Bora que bora Só que ela já vai soltar Já conseguiu soltar já Tá, tem uns cara pra cá Eu vou sair dela por enquanto Eu posso dar um TP aqui Mas eu não vou dar esse TP ainda, não Ah, eu vou dar um TP sim Vou dar um TP sim, vai Só pra ver Tá geral pra cá mesmo Nice Prendemos ela Perfeito Se soltou Só que agora a gente vai conseguir o hitzão nela Uau Nice Beleza Agora eu posso fazer isso aqui Aí é Flórida Aí é Flórida Tá, o gente tá bem avançadão, velho Você tá acalpando na corrente? O que será que acontece? Ela vai pular certeza Sabia Aqui Eu não sei se eu pego ela Não É, eu não pego não Se eu der a volta por aqui Ah, ela consegue dar o fast vault, velho É triste, mano Eles acabaram esse jeito, não Estão quase acabando, velho Tá, vambora O outro correu pra lá Vou dar um chute aqui então Acho que eu vou reto lá Acho que ele vai estar lá na frente, velho Ah, ele não pegou Eu não acredito, velho Veio só kill e map e serve Não, só veio kill Eles falaram que só ia vir kill mesmo Então não foi nem surpresa Nós prendemos ele aqui, ele caiu Não tem nem o que ele fazer Presíssimo Lau Toma, amiguinho Vambora, vambora, vambora Só pega É difícil fazer o toque drift com a corrente? Difícil pra caralho É muito complicado, velho Vambora Engancha esse pipo aqui Eu vou dar um chutinho aqui, velho Tô com barbecue, mas não vi ninguém Peguei o primeiro gancho só agora, velho Bom, eu vou lá naquele gerador lá, velho Tá, ninguém, ok A corrente é boa pra isso, não Eu não preciso ir até lá Eu posso chegar lá na corrente Se tiver alguém, eu dou a corrente e vou no cara, tá ligado? Beleza, é como se fosse um blink da noite, ó Liga o bagulho e lau Não tem tempo do cara desviar e tu não precisa controlar a corrente, tá ligado? Isso é muito bom, velho Óbvio que às vezes, né? Tem vezes que tem que controlar, não tem jeito Chute, é É que geralmente cada um chute, né? Ele tá acostumado a falar chute agora Ele dá uma correntada no gen, velho Dá uma correntada Beleza Os dois estão lá Eu já vou direto aqui com o bagulho, ó Nice Tipo, agora eu tive que controlar, tá vendo? Eu vou pular aqui com... Ai, que droga Demorou pra pular, agora ele vai ver Nice Conseguiu pegar ela Perfeito, mano Toma, hitzão Vambora, vambora Faz mais hit nesses caras, velho Nice Perfeito, mano Vou chamar de blink Perfeito blink, velho Pog, mano Vigou pra lá e volto aqui Senão ele vai pegar a jungle Mas Counteramos muito bem O dead hard dele Perfeito Jogou de serve contra ele Já joguei, já, mano É, mas eu vou jogar mais ainda Ó, tiraram na hora Perfeito Vou botar ele nesse ganchinho aqui mesmo, velho Perfeito Agora os caras correram pra lá Não Nice, velho Se pá que a gente mata ela, mano Ah, não, não mata, não Tá bem presona, mas não mata, não Ah, droga Agora ela desviou Jogou bem Achei que ela não fosse ter a reação Toma A mina querendo dar sustinho, cara Desrespeitando, mano Desrespeitando Ele tem alguma perk Boa tem a que eu tô usando É um impasse Nossa, ela tinha DS Ela nem sabia que era ela Que tava no gancho, velho Ele deu o sub Chaba Berat Ai, droga Eu não vou nela, não Vou nela, não Júlio, valeu pelo seu primezão, viu, mano Muito obrigado de coração, Júlio Valeu pra caralho, meu mano É nóis demais, velho Ah, não dá nem pra ver nada No miliaral não tem como, velho No miliaral Eu não vou nem tentar, mano Tá maluco, velho Miliaral é triste demais Haha, nice Primeira vez que eu jogo no miliaral Eu já reparei uma coisa A corrente prende mais Quem não tá machucado, velho Ou será que não? A borda Hitzão, perfeito Agora eu vou tentar prender ela aqui Ah, errei, mano É muito difícil, velho É muito difícil, mano Ok, o cara tá ali na frente Eu vou tentar prender ele pra cá Ai Merda Não achei que ele fosse pegar Ah, pior que ele vai pegar a janela Bom, Dead Hard Nice Pegamos com a corrente Levamos a corrente, velho Pog, mano Cara, quase que não deu, velho Tá maluco, mano Temos que correr aqui Já foram dois geradores Eu tô jogando de server Dá pra ver a corrente Indo em direção ao server Dá pra ver, é bem pouco Mas dá pra ver sim, velho Agora o gente tá Olha só Tá muito avançado, velho Só que ele bloqueou na hora Perfeito, mano Perfeito demais Se alguém estivesse fazendo Não conseguiram acabar Por causa do bagulho, velho Ok Perfeito Aqui a gente vai pegar o hit Nesse David, mano Eu queria tá de save the best, velho Save the best é muito forte pra ele Eu gostei muito, mano Não, ele foi reto mesmo, eu acho Nice Prendemos Ai, correntinha Nossa, mano Mas é muito pouco, velho Não adianta esse bagulho, mano Nice Ele não conseguiu tacar Perfeito Não podemos dar uma hora ainda Então só pega mesmo Vou me enganchar Esse pipo aqui, velho Tá divertindo com ele Tô bastante, velho Gostei bastante dele Bem legal de jogar Bem complicado Mas é isso que é legal, né O killer ser difícil Perfeito Conseguimos prender a magzinha aqui Agora vamos direto nela Aqui a gente vai pegar o hit Porque Já tiraram a palha daqui Mas tem um cara ali na frente Ai Eu tento fazer rápido Pra não dar tempo De eles desviarem Mas Se eles desviarem um pouco Do meu blinkzinho ali Já era, né Ia voltar aqui Pera Achei que eles iam estar salvando Eles estavam mesmo Oi, oi Acho que essa aí Eu nem bati nela ainda Fiquei a varretzão nela Beleza Vou dar a volta então Ah Aqui não dava Vou só quebrar Ela volta pra cá Não, ela ficou aqui Acho que ela É, perfeito, tá Ela não engancha ainda Vamos só pegar ela Eu sou no Twitter oficial do DBD Eles postaram um clipe meu? A Gabzilla veio aqui Pediu um clipe Pedi se ela podia usar um clipe meu Se pá que eles postaram mesmo Olha legal, véi Depois eu vou ver Perfeito Tá presinho, miguin Tá presinho, miguin Dead Hard Ele só ficou andando mesmo Ok Já vamos salvar aquela mina? Vou pegar Ah Eu vou ver só se ele tem É, DS Pra ser justo Ok Então agora Lau Só mata, fiote Tá maluco Kennedy, valeu por dois meses Não entendi nada, véi Kennedy, valeu por dois meses Já vou ver o que Já vou ver o que você quis dizer Com isso aí, mano Nice, perfeito, véi Vambora Esse moro Esse moro é muito foda DBD postou clipe seu no Twitter Maneiro Qual o clipe que eles postaram? Foi uma jogada bonita Ou eu fazendo merda? Ai, velho Ok Beleza, engancha essa minazinha aqui É a segunda aula dela Vamos ver aqui direto Que eles vão estar aqui, ó Sabia? Ai Não consegui virar a tempo, véi Tinha que ter esperado mais um pouquinho Perfeito Perfeito Ai Quase, mano É bom ficar treinando, véi Uma hora a gente começa a errar bem menos Aí, nice Conseguimos counterar ela Fica que dei a volta Perfeito Sabia que ela ia fazer isso Nice demais, mano Bora dar o baguinho Perfeito Salvão, salvão, salvão Vai É isso, é isso Ah, ela vai pegar com o Dead Hard Ai, droga Essa parte aqui é mó boa, véi Ela foi pra cá Ela virou lá, pode crer É, aqui vai ser difícil eu pegar ela Eu não sei que ela não conseguisse pegar a janela Se ela vai conseguir Bom, eu tenho Tá, eu tenho um gen pra lá e dois pra cá, tá Vambora Tem que correr, mano Falta um gen, véi Um gen Ah Só cancela Ok, é a Klau Klau de novo Meu Deus, é a Klau Klau, véi Ah Ah, o cara tá bigulhando Eu vou lá, eu vou lá Tô nem aí, eu vou lá Nice, prendemos ela Toma Beleza, deixamos ela machucada Tem que deixar esse cara machucado O máximo que a gente conseguir Agora vamos vir aqui Ok, ela desviou Tá, calma, calma, calma Tem que tentar aplicar a pressão com esse Klau agora Agora que a gente vê Se ele é bom de pressão Prendemos ela Só pra ganhar umas pontinhas a mais Nossa, ela prendeu muito pouco Lá, ó Beleza, aqui ela já vai de base Já vai de base, miguinha Vambora Caralho, véi Você é louco, mano Eu tô representando Vambora, família É isso, caralho Ficou tão fofo no clipe Ah, melhor fogo Obrigado, mano Então, depois eu vou ver Agora o cara fica gemendo Depois que tá uma mole Não voltaram aqui Olha, até que é bom Miguinha aqui também Eles podem estar naquele gem lá do fundo Eu acho que eles vão estar lá Oh yeah Mag não é boba nem nada Mag não, a Claudete Perfeito Aqui não tem o que ela fazer Não, essa aqui já vai de base também, né Já vai de base Ih, vamos Censuremo more agora Censuremo Nossa O more dele é incensurável, mano Nossa, a hatch aqui, ó Que delícia Que delícia, família Vambora Vambora, família Vai, vai Se você for pra cima e olhar para o gem Tem uma boa visão Pode crer Ó Ele tava lá no cubo agora Só vamos Agora a gente prende ela A gente dá o hit Perfeito, mano Perfeito demais, velho Quando a gente vem pra cá Sabia que ela ia voltar Agora eu vou pular aqui com o bambuzo E tal Não Ela tem Dedererade Dedererade Nice demais Vou quebrar aqui Não vai até pra pegar ela, não Ela consegue pular a janela ainda assim Ah não Nossa, ela tava bloqueada, mano Pronto Vambora, amiga Vem cá Tinha que prender um pouco mais Se prende uns 3 segundos mais Tava bom já, velho Vou pular aqui com o bambuzo Que a gente prende ela E agora Amiguinha Agora é GG, filha Solada Pena que eu não vou conseguir Dar o more nela Mas É a vida É isso, mano Que que ele é chato É, mano Eu acho que é assim que eu jogo com ele Eles podiam melhorar um pouquinho mais O cara ficou muito pouco preso Então Ele num campeonato Não vai nem derrubar alguém Tá ligado? Mas É nice É um que ele é muito legal de jogar, cara Só tem que melhorar um pouco A ideia dele é incrível Maravilhosa Gostei muito, velho Gostei muito Pegamos a pontuação máxima 32 mil de ponte, velho Nice pra caralho, mano Cê é louco Cê é louco Muito bom, velho É assim que eu jogo com ele, mano É assim que eu jogo Não tem jeito O TP dele serve também pra pegar info? Serve, serve Você pega info, né Você vai lá Direto com a corrente num gerador E já sabe que tem gente lá Tá ligado? Vambora Demogorgue vai ficar contra os Aurixels? Não sei, velho Mas vai ficar Ele é 500, né Vai ficar bem menos Não sei se vai ser só DLC Ou se vai ser ele em si Ó, nasceu pertinho dos caras Vambora Vamo quebora Vamo quebora Quem que é a obsessão? É a Jill, tá Toma Já vai dropar safe, mano Ai Se tu gerar o maus um pouquinho Já não dá mais É foda Não é que nem a Nurse, velho Tô acostumado com a Nurse Quando eu for jogar de Nurse agora Eu vou bugar, velho Aí pegamos ela Nice Ó, deu uma prendidinha boa Tá vendo? Caralho Que viagem, velho Tem uns caras ali na frente? Não, tem não Que isso, mano? Ai, velho Esse jogo, mano Qual a diferença que a objeção dá Objeção? A obsessão? É pra perk, mano Tem perk que relaciona Ah, não vou nem tentar, mano Tem perk que relaciona Eles à obsessão, entendeu? Então a obsessão tem que existir Pro perk funcionar bem Basicamente Ai, droga Posta Posta Ela vai reta, eu acho Não, só foi reta Haha, nice Pegamos o hit Perfeito Agora eu vou voltar Porque eu não quero ela Eu vou dar um M1 normal Nessa Mega aqui Não vou nem Me sujeitar ao bagulho Só quando eu precisar mesmo Ou quando for a obsessão, né? Também serve Os bagulhinhos já estão puxando Prendemos ela Perfeito Tá soltando muito rápido Vai ter que dropar a check Haha, não dropou, não Então morreu, fiota Ela achou que eu ia Rushar a hit Nada O hit não pegava ele, não Nice Qual é esse aqui? É o Pinhead, mano O Pinhead O cara tá lá no meu cubinho Ele pegou o cubinho Então agora voltou ao zero O bagulho pra todo mundo Beleza Acho que eles vão estar Naquele gen pra lá É, exatamente Ué, por que que não girou? Eu girei o mouse e ele não girou Oiê Do nada magizinho aqui Lau Beleza Aqui eu dou um TPzão Direto Perfeito Prendemos ela Ela ainda tem dead hard Porém ela não tem a janela tão boa aqui não Ah não, na real tem sim A janela tá boa pra ela Prendemos E agora é isso Toma Perfeito Foi um gen só Tamo com três ganchos agora Vambora Seria ótimo se a corrente atravessasse É, seria doido, mano Não sei se Ficaria bom Mas talvez Qual time você acha que ele fica? Ah, no tier B, mano Não é tão bom não, velho Tá mais pra fraco que pra forte ele, assim Mas não sei Pode ser que eu mude a opinião Pode ser que eles melhorem ele, né Então Já vi o cara aqui, já Não tem Dead Hard Então já foi de base Que achou do Fortnite É um jogo maneiro Mas eu não curto não, velho Ele é bem divertido Mas bom não é Exatamente Ele é maneiro Só que não é bom Ele é Não é que ele é ruim Mas ele também não é bom Entendeu? Fico meio na dúvida, assim Os caras vão acabar Aquele gen lá, velho Ah, o cara saiu na hora, mano Eles vêm muito rápido o bagulho Eu nunca vejo essa corrente, mano Eles vêm rapidão, velho Nice Perfeito hit nela, velho Perfeito hit É até só de fatosar esse add-on, mano Que eu tenho uma recompensa De fazer uma play difícil Quanta fua que é, tá Presa Tentar chegar nela Mas ela obviamente não chega, não Ó, mas prendemos ela bastante, velho Perfeito Vambora Cara bom de Ocenobita Cara incrível, mano Vambora Estão dizendo que vão nerfar ele Não tem porque nerfar ele, mano Don't have you, why Don't have you, why, man Vão nerfar o bicho Vão cagar com ele inteiro Nunca mais vou usar ele Perfeito Bloqueamos ela Prendemos ela, quer dizer Mais Cara bom de Dead Hard, velho Ah, tentei, mano Eu vou pegar só ela aqui Será que eu pego? Vou pegar, vou pegar, vou pegar Ele tem more e tempo Vou dar um more aqui pra vocês verem Ah, não tem gancho, velho Simplesmente não tem gancho no mapa Toma esse hit aí, fiota Hehe Vou só pegar a Chase com ela Presa Cara bom de Dead Hard Ok, vambora Cara bom de Open Head Cara incrível, mano Alright, miguinha Beleza Aquele gente tá bem avançadinho Eles vão tá aqui no gancho Não Toma esse hit aí então, miguinha Vambora É óbvio que ele ia desviar, né Só que era óbvio Ela foi reto? Foi Ela tá ali na frente Ah Dá pra virar aqui, não Tem a Clash ali em cima Deixa ela ali que ela já morre Quero poupar ela por enquanto Conseguimos pegar Perfeito Tem a última pra desviar Ela vai conseguir com Ah, vou só sair batendo Vai conseguir nada não, fiota Olha a lenda Fala tu pra mim Fala tu pra mim Ela pegou a caixinha do chão Com o killer Ah Não peguei, velho Eu só dei o TP Eu não cheguei a pegar a caixinha não Mano, não sei se faz alguma diferença Ah, de novo essa câmera, velho Ela real tá esquentando, família Tô preocupado, mano Tem que ver isso aí, velho Daqui a pouco vai vir um ok cancel Toma Eu vou só quebrar aqui Ih, agora não prendeu ela o bagulho Prende ela ali, prende ela ali Vem cá, amiguinha Vem cá, amiguinha Que bagulho insuportável, mano Daqui a pouco vai vir um ok cancel Eu vou dar more nela Pra vocês verem o more Pra quem não viu Vambora Vou botar Aqui, mais ou menos Oh yeah Tá de brinques, fiota Vambora 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 Agora more aqui Ah, qual foi? Sai da grama, mano Chatona Ok, cancel Ok, cancel Ok, cancel Pronto Cê é louco Esse more é muito fábrica, mano Tá maluco Fiquei impressionado, velho Me impressionei Me impressionei Tá vendo? Eu pego o info com isso aqui Toma Nossa Nice play, velho Perfeito demais, mano Cê é louco Já assistiu o filme dele? Nunca assisti, mano Eu fui ver um estrela Vi que era gore pra caralho Acho que ela correu retão, mano Tem um cara lá na frente Nice, velho Perfeito, Hit, mano Cê é louco Vambora Bora que bora Agora ela vai estar ali na frente A gente já vai direto Perfeito A gente já prende ela aqui Vai dropar Nossa Que play linda Vambora, mano Perfeitaço, velho O cara é muito bom de ô cabeça de prego O cara é muito bom de ô cabeça de prego, velho Esse é o melhor O cara é bom de ô cabeça de prego As perks do pinhead são boas? Não muito, velho São bem memes, velho Ninguém vai usar Vai usar quando quiser montar uma build diferenciada, mas Vambora Hum Eu não queria ir nela porque, né Coitado da mina Deixa ela ali Ouvindo o cara que tá aqui, ó Ah não, mas se bem que A Jill que acabou de sair As correntes puxando a Jill Ih, cara Eu fiz merda, mano Lau A tua cara, filho Morre aí Ó, esse, velho Ó, esse Morre aí Meu amigo Cê tá maluco, velho Esse é o Morre mais foda que eu já vi, mano Cê tá louco Dá uma boa thumb de vídeo Essa mina descendo assim Na Na jaula Tá maluco Devo a rope com ele Vai ser interessante Vai, vai mesmo Vai ser nice Acho que o cara deu a volta aqui por trás Mas eu vou Eu vou vim por aqui Não sei pra onde ele foi Opa, nice Ih, man Toma Vem cá, amiguinha O time mesmo tá num lugar bonito agora Um lugar Um lugar majestoso Um lugar que cê olha e fala Hum, esse lugar aqui, hein Hum Esse aqui mesmo, man Vambora Corrente vem do ar Tá maluco Ah, tamo junto, gancho Hehe Ah, esse demais, mano É, cara Eu achando que eu sou a nurse Juro que eu achei que eu era a nurse agora Que eu ia pra frente Cara, bom de dar Morre Olha, eu tô aqui, olha, eu tô aqui Olha, eu tô aqui, olha, eu tô aqui Olha, eu tô aqui, olha, eu tô aqui Olha, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo Eu não queria que ele pegasse a retina Eu queria dar o quarto Morre, mano Será que ele vai achar? Provavelmente ele vai, mano Sempre acham Toma esse hit aí, miguinha Se a retina não tiver aqui, ela tá morta Ah, aí é foda Será que ele consegue pular na ret? Hahaha Vai deixar eu inventar Fofim, fofin, fofin Lá, ó Ah, vamos dar uma chase e tal Vamos dar uma chase Vai, 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 vai 3, 2, 1, vai Chase Já foi Já tomou um Já tomou um De rank da recompensa Vai dar, né Provavelmente ele falando que ia dar Tá, vamos botar nesse outro Rei leão aqui Esse outro Rei leão aqui É mais Majestoso Mais bonito Lá, ó Nice Que ele tá aprovado Que ele tá aprovado, mano Em questão de diversão Ele tá aprovado Só que ele é bem Muito, muito difícil de jogar Muito difícil, mano E esse addon rosa que eu uso Ele tinha que ser padrão Tinha que dar A corrente tinha que dar o hit Sem esse addon, velho Igual o demogorgon veio O demogorgon veio assim O demogorgon veio com o addon rosa Que ele quebrava a parete no dash Daí depois eles mudaram Tiraram esse addon rosa Botaram outra função E deixaram esse como padrão No poder dele Acho que deviam fazer isso Mesmo nele Tá ligado? E é isso, GG GG, obrigado Pelas plays Jogam pra caralho Maravilhosos Valeuzão Por fazer a live acontecer Fofos GG, mano Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Fechou Duas partidas bem legais Com o pinhead O bicho tá bom Vocês viram que eu já Entendi bem como ele funciona Aprendi a jogar com ele E tá muito, muito divertido Espero que vocês tenham curtido A gameplayzinha Que as duas partidas foram bem legais Eu mesmo aqui fiquei vendo Achei bem legal De assistir Espero que vocês tenham curtido Fechou, mano? Eu vou trazer vídeo Enfrentando ele Então aguardem que esse vídeo Vai sair Eu vou ainda gravar um vídeo Vamos ver se a gente pega Mais partidas legais contra ele Fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost